Ionizada, do lado de lá, é tipo Yasso, eu gosto de pegar o Jax, tá? Pirelha é forte contra o Jax, ok. Nossa, mas aí só pegou... Picho AD, do lado de lá, vamos ver... Tem um Rammus top, eu não tenho Rammus contrato. Meu irmão, que vontade de ter meu... Meu irmão, se eu tivesse um Rammus aqui, ia ser muito... Garen também é muito bom, só que Garen. Garen aqui ganha esse jogo, tranquilo. Mas não o Garen que eu tô usando aqui, que é o Garen. A galera criticou meu Garen todo, pô. Para de criticar meu Garen aí, cara. Garen aqui, ó. Mais ou menos Garen aqui, ó. Vou pegar esse, mas eu vou... Vou trocar. Pode ser, pode ser. É estranho eu pegar a frutinha, mas é de boa, porque eu quero... A ideia aqui é ficar imortal. Então eu vou pegar o máximo de frutinha possível, para pegar o máximo de gold possível. E... Tá, pode ser. Essa que é a ideia. Tô jogando o dia inteiro, o dia inteiro! Não fome não. Comi um cup noodles e uns bolinhos de... Eu fui comprando uns treinos que eu nem conheço para experimentar. É muito barato o cup noodles na Ásia, cara. Olha o tamanho desse cup noodles. É gostoso até. É um cup noodles bem diferente esse aqui. É até gostosinho e ele é tipo R$4,00. Na Ásia eles são muito baratos. É... Desde a Tailândia que eles são baratinhos assim. Na Tailândia, sei lá, R$2,50 um cup noodles. Esse aqui é gigante, né? Nesse detalhe. Aí eu comprei isso e tinha comprado uns bolinhos de negócio para experimentar. Tomou. Já tomou a primeira. Já ficou em choque. Já tomou e ficou em choque. O que é o primeiro dos meninos? É... Cara... É... Grasp, né? Vamos colocar o Grasp aqui. Uma coisa. Tem Grasp. Toma. Grasp. Toma. E... O que a gente quer? A gente quer ter na cidade. Contra a Irelia muito bom aqui. Da segunda skill. Fá de novo. Fá de novo. Eu até peguei a primeira aqui. Até peguei a terceira, quer dizer. Por causa que a Irelia fez essa loucura dela aí. Eu vou ficar aqui. Ih, ó. Que droga. O que os cold coreanos vão achar de mim? Eu jogando. Ah, não. Que porra de fã. Runa da plantinha. Tá com Runa da plantinha, né? Troca, cara. Não troca. A Irelia não troca. A Irelia é bom contra a Bichadeira. Não tem jeito. E a Irelia tá dando um pouco de dano mágico. Troca com ele, ó. Vou pegar o Grasp no máximo. Deixar um pouco de choque, já. Deixou em choque. Não quero trocar. Hum, isso. Isso. Nossa! Merda! Merda, merda! Ai, não esperava de tomar isso, não, cara. Puta que pariu. Hum, olha que cê. Fica... Hum, 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 hum. Era um jogo que era pra ser fácil, e agora começa a complicar. E agora eu vou ficar atrás da Irelia. Muito atrás da Irelia. Que droga, cara. Não acredito nisso, hein. Eu vou ficar atrás da Irelia. Não acredito. Eu vou ficar muito atrás da Irelia. Eu teria que matar ela agora pra eu conseguir... Não que não dá pra matar ela agora, mas se ela fechar dois itens, eu começo a ficar muito fraco. E ela com o item na minha frente fica muito complicada. Não dá ela, hein. Só que eu vi que ele dá a marca pra ela também. Eu vou pegar a planta aqui. Ai, que vacilo, cara. Que vacilo, hein. Que vacilo. Eu morri dali. É que eu entreguei o jogo, mas ao mesmo tempo, dificulto muito o jogo, que era pra ser fácil. Pra ser um jogo fácil, não é mais. Ela não tem de novo. De boa, vamos entrar. Eu já ia virar nela, pra você ter uma ideia. Eu acho que eu matava ali, porque de novo ela não estava destacada. Já tinha apertado pra virar nela aqui. Já ia apertar Ignite e virar. Eu teleportei. Ok, foi bom essa espera que ela fez aí, que ela não pegou o escorpião. Vou pegar o escorpião aqui. Dá uma vantagenzinha. Agora? Agora? Parece qualquer um fraco que eu... Matou, matou, matou. Ó, o vacilo de eu não ter pego um negócio, cara. Eu já ia pegar muito dinheiro, eu voltava ao jogo, tá? Parece que uma... Ah, eu também. Com medo de não matar. Trolei, fiquei com medo. Ixi. Acho que eu matava. Vou descer correndo, e depois eu subo correndo de novo. Nesse caso aqui, eu também tenho que trocar essa build, cara. Vou fazer a bota. E aí eu vou puxar pra couraça logo de cara. E aqui é full AD do lado de lá, entendeu? Só peguei o guarda em causa disso. Só quero... Tá rápido. Tá rápido. Tá altinho. Aqui. Ele já. É, tá ali embaixo, cara. Chegou. Deixa eu voltar lá pra segurar a ideia, né? Limpar aqui. Eu acho que não é maluco, né? Tá, segurei o negócio, tá bom. Segurei a segunda skill, entendeu? Porque eu não consegui tancar ela. Tá, tá. Ok, deu um bom dano. Vou na base pegar esse item e volto. Aqui, eu já vou puxar de couraça direto. Vou pegar aqui, pegar a gargolítica. Já vou puxar de couraça. Uma opção muito boa aqui também era já puxar a... Não vou puxar a putela nesse jogo. Não precisa. Não dá brincadeira aqui. Não pinde a sirela, não. Vazou e deixou o cara sozinho? Não. Nós vamos puxar pra tancar mesmo. Sai, 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 sai. Vai pular de baratona, mãe, cara. Dá uma chance, eu vou pular de baratona. Vamos ver? Vou pular de baratona. Tá. Tá. Tá esquilada ainda. Boa. Ó. Opa. Tentei sair do range, cara, mas não acertar isso, acertou ainda. Falei que essa ideia ia ser chata. Tentei segurar ela. Ficou demais. Ai, 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 que bosta, que bosta. O plano é o late game mesmo, o plano é eu ficar imortal no late game, porque ninguém vai me dar dano. No final, eu fico gigante. Hum, tá de boa. Mataram ela? Tudo isso por causa daquela merda do início, cara. Que eu deixei ela me matar lá, porque eu tomei o stun que eu achei que eu ia tomar. Ok. Mas eu já. E pronto. Por causa da ideia do Kain tá aqui. E esse que eu tô com a roda da plantinha, cara. Não tá aqui. Peraí, cara. Peraí, cara. Depois dos Wanderlei. É de Wanderlei. Peraí, sim. É uma bolha verdade. Ficou certo. Cara, é isso que eu falo que é a diferença. É raro eu falar isso, tipo assim. Claro, se tu vem cá, o cara entende. Mas é raro eu querer tancar pro cara, pro brother meu. E ele entender e entrar na torre, sacou? Na solo Q. É muito raro isso. É raro. É muito raro, cara. É muito raro mesmo. Porra. Porra, rapaz. Bater? Sei lá, né? O imbecil do meu time, do Kain. Se eu ver eu se matar, em vez de estar no dragão. E a Irelia tá levando porra toda lá embaixo. Aí ele veio pra cá de novo. O problema desse moleque, cara. O problema desses jungles da Coreia, velho. Na moral. O cara se curando, velho. Que anormal, velho. Na moral. Eu tô de corta pura. Normal do caralho. O time é mais anormal ainda, né? Pra eu fazer o dragão sem meu grão, velho. Onde é normal, mano? Jogando comigo, na moral. Jogou o kill, dragão dos caras. Muito bom. Jogaram o kill. Muito bom. O que, cara? Por que os caras são ruins assim? Meu irmão, como que você já morreu, cara? Calma, eu ia te ajudar. Beleza, cara? Ai, bicha. Fica. Fale, bicha. Fale, bicha. Fale, bicha. Fale, bicha. Toma. Tombe. É o Garenzão, né, velho? É o Garenzão carregando o jogo como sempre, né? Como sempre, quem carrega? Garen. Deixa eu ver. Nós vamos puxar aqui agora. Vamos puxar Randoim. Vamos puxar Randoim agora. Vamos puxar Randoim agora. Vamos puxar Randoim. Vamos puxar Randoim. Vamos puxar Randoim agora. Vamos puxar. Vai pegando a fonte sempre E aí deixar meu time Sacana Jogou ele Jogou Tá Vou puxar isso e dividir um item Curaça Já tem muito ruim Ah não, pô, né Turret lost Ops 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 Obrigado.